Boas, maldinha do balé! Mais uma semana, mais notícias, com os vossos outros favoritos... Eu não. O Tannerman e o Cano Ice. Não comeces! Aí vai ele fazer qualquer coisa. Bem, pessoal, começamos com uma notícia que, por acaso, para mim é espetacular. E lá está ele a separou-lo. Super Mario 64 Online. Online converte um clássico em uma plataforma co-op. Ou seja, para começar, para poder jogar este jogo é preciso usar o emulador da Nintendo 64 para poder jogar em dois computadores diferentes. O que é que, basicamente, isto acontece? Basicamente, dois jogadores em computadores diferentes podem entrar na mesma sessão de jogo criando dois Mario's no mundo, onde se podem enterrar um ao outro e podem fazer qualquer tipo de competição, como qual era o primeiro Mario que chega a atingir a estrela? E qual é o Mario que queima outro Mario na subida, naquelas subidas espetaculares que existem? Aquilo é assim, esse jogo, basicamente, esse mod, o que basicamente ele faz é tens dois Mario's e podes criar interação entre um e o outro e depois existe uma barrinha para definir quem é que está a atingir para derrotar o outro. Completamente! É basicamente isso. A interação é muito pequena, tipo, entre os Mario's, basicamente vocês conseguem lhe dar um golpe e tirar a vida e é por aí que vai, mas o jogo, se vocês quiserem jogar o jogo completamente independente um do outro, conseguem. Exatamente. Será um possível jogo para o streamer? Quiçá, quiçá. Acho que está interessante, está interessante. É uma maneira de explorar. Bem, pessoal, Nes Classic vai estar de volta às lojas em 2008. 2018. 2018. 2018, mas é. 2018. Bom, então as lojas vão receber mais unidades. Porquê que eu acho que isto é uma notícia worth de estar aqui? Porque finalmente, se eu quiser comprar uma, eu não tenho de ir ao Ebay e pagar 360 euros por uma maldita caixa que eu posso repitar com o Raspberry Pi. Eu não sei se sabes, mas mal a Nintendo anunciou que iam acabar com a venda, com a entrega ou a produção da Nes Classic, tipo, aquilo disparou. Os preços. Aquilo foi uma cena absurda. Eu tenho seguido, eu sigo bastante a retro gaming scene e é verdade o que aconteceu. Há pessoas que compraram uma ou duas Nes Classic só mesmo para o facto de, quando a Nintendo acabar, eles pôs assim no Ebay e ganhar lucro. E a coisa estúpida é que existem pessoas que compraram. Compraram. Tipo... E agora devem estar a cagar todas porque a Nintendo vai voltar a lançar isso. E aliás, eles estão a fazer os possíveis e os impossíveis para tentar caburar essa cena dos Scalpers na Super SNES. Exatamente. Eles vão aumentar. Para começar, não sei quantos milhões, acho que foram 2 ou 3 milhões de Nes é que foram vendidas, clássicos. Eles vão para mais Nes Classic no mercado e vão produzir mais SNES ainda e mandaram um aviso a dizer que, por favor, por favor, não paguem mais que 80 dólares ou 79 metros de Nes Sim, eles fizeram esse pedido. Eles fizeram esse pedido. Porque é estúpido. Para quem percebe mais ou menos os computadores, portanto eu como o Marco, podemos replicar a SNES Classic, ou a SNES Classic, ou a SNES Classic, ou a Raspberry Pi. É, essa vai meter a raio de... Só que, claro, há pessoas que gostam da marca de Nintendo e gostam da nostalgia que aquelas consolezinhas pequeninas dão. Por isso, não gastem mais do que o dinheiro que a Nintendo está a dizer que vão gastar. Ok. Também, claro, há um problema. Os jogos físicos da Retro Sins da Nintendo foram também já o fundo. Porque sempre que sai isto, os preços físicos dos jogos, tipo... Literalmente, os jogos que custavam 20 dólares passam logo para 10 dólares. Pois está. É assim, há sempre aqueles fanáticos que gostam de... É assim, eu não vou dizer que não sou um, eu gosto muito das versões físicas dos jogos. Mas... Ah pá, é mercado. Ok, e agora é a minha vez. Pessoal, a tómaga dos produtores do Grow Home, para quem não sabe foi um jogo financiado pela Ubisoft, eles fizeram um jogo que é muito parecido àquele jogo que anunciaram para a Switch, o qual não estou a lembrar agora do nome. Que é basicamente aquele jogo em que eu falei e em que vocês podiam disparar e iam diminuindo as partes do corpo, das personagens, e que aí depois que tivesse o maior avatar ganhava... a equipa que tivesse o maior avatar ganhava. Ora bem, esse estúdio anunciou a tómaga, é parecido... O conceito é o mesmo, é basicamente quem acaba com o maior corpo ganha. Só que aqui, conforme os vão disparando e vocês vão crescendo e vão ganhando mais habilidades. Por assim dizer. Ou seja, é um jogo que é um bocadito mais complexo, mas não tem tanta aquela componente do corpo inteiro. Ou seja, qualquer parte do corpo ser modificado. Bem, próxima notícia. A Steam na Malásia já foi desbloqueada, no entanto existem alguns provedores de serviço lá que ainda não a desbloquearam. Porquê? Porque o Geoblocking... Ainda estão a tratar de fazer o Geoblocking em condições para que o jogo Fight of the Gods não apareça de todo na loja da Steam. E isso ainda não foi totalmente resolvido do lado da Steam. Assim que isso for, na Malásia a Steam vai estar outra vez disponível. Eu acho que isto foi uma boa... Apesar de ser mau, por um lado, foi estar a ser bom para este estúdio, porque está a alavancá-los no mercado. Não só isso, é pela publicidade que este estúdio está a ter pelo mundo. Yeah, só... Não podemos deixar que eles vendem este jogo no nosso país. Ok, obrigado pela publicidade para o resto do planeta. Yeah. Whatever. Bom entender. Bem pessoal, J.J. Abrams será realizador de Star Wars Episódio 9. Depois do fanservice, que foi o Episódio 7... Mas diz-me uma coisa, tipo, o Episódio 8 é quem é que é o que ele é realizador? Não faço a mínima ideia. Eu não sei o nome, eu não sei o nome. Mas é diferente então. É diferente, é. Até mas que lógica é que isso faz? Se... Se ele conseguiu fazer um filme com acesso... É assim... Pessoalmente eu não gostei nada do Episódio 8. Gostei... Do... 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 Do 7. Do 7. Hover o 7... Gostei... Gostei-nos dentro do Ho'Guan. Mas o... O 7... Sim mas também com o Ho'Guan houve situações que eles estiveram de contratar outro produtor para dar reshoot para a história ser mais coerente. E acho que foi esse... Special touch que tornou o filme... bom que foi. Provavelmente não ia ser bom. Opa, o problema do J.J. Abrams é que ele fez um fanservice no Episódio 7. Fez fanservice? Sim. É o jogo! É um filme super awesome! Mas o Claymax não é grande coisa. Ao contrário do Rogue One. E sem falar nas inconsistências. Que o Rogue One, por exemplo, eu não senti que aquele filme tinha inconsistências, percebes? Eu senti que era um filme bem coeso, percebes? Oh homem, isso é por causa do fim do Rogue One. Porque o Rogue One foi um filme meh. Mas o fim... Ah, não! Nunca vamos esquecer daquela série de Darth Vader! Eu digo-te uma coisa. Eu acho que o filme inteiro eu consegui ficar preso. O filme inteiro. Opa, provavelmente. Acho que, tipo, notas que a história progrede é bem, estás a ver? Opa, eles perderam muito tempo na introdução do motivo e isso tudo. Opa, um par de cima. Eu parei meio a primeira meia hora do filme. Acho que não fosse ao cinema atormecia. Contudo, a partir daí o filme começou a ganhar atração. E chegou aquele climax do que a gente queria. Space Battles. Darth Vader. Brutal. E depois não fazer aquela cena ridícula que eu acho que no episódio 7 fizeram que era, tipo, Space Battles a combaterem com um pessoal aqui embaixo, estás a ver? Ah, isso... Epá, não sei. Isso fica um... Epá, assim, eu gostei dessa cena porque nunca fui visto nos episódios de Star Wars. Nunca. Mas não faz sentido, meu. Mas toda a gente estava à espera, eu pessoalmente, como fanático de X-Fing, tinha que ver caças mesmo no espaço e bombardeiros. Sei que tudo é um facto que eu adorei as cameos que houve no Hulk 1. Praticamente o ator do Red Leader do Episódio 4 chamaram-no, ele foi a Nova York não, foi a Los Angeles fizeram maquilhagem para se tornar mais novo e fizeram 2 ou 3 cenas com ele. Brutal. Só mesmo para completar. E reutilizaram cenas, não utilizá-las no Episódio 4. Brutal. Tipo, quando eu vi aquele ator, quando eu vi o filme pensei, peraí, este ator supostamente já devia ter uns 50 anos acima. Mas pronto. Gente, já é o Episódio 9. Espero que não faça tanto fan service e que acabe a trilogia, a suposta última trilogia de Star Wars em grande. E a minha próxima notícia é que Electronic Arts diz que o futuro dos videojogos será como o Netflix e a Spotify. Chris Evaden, vice-presidente da Electronic Arts diz que o caminho dos jogos vai passar pelo pagamento por serviço. Como o Spotify ou como o Netflix. Apesar das limitações tecnológicas ele espera que em 3 ou 5 anos isso seja ultrapassado porque não há nada melhor do que pagar 10 euros toma lá, 10 euros a Electronic Arts ah, psh 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 10 euros a Padresta 10 euros a Valve 10 euros psh 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 porque chegamos ao ponto ou um ponto que é 60 euros em serviço de jogos para jogar os jogos que os senhores querem não é? Ah, porquê? Não, calma, tu tens muitas empresas de videojogos por isso se tens de pagar a Nintendo Sony, Microsoft tipo, esquece. Porque não há nada melhor do que pagar por ter tantos jogos mensalmente porque um jogo por 10 euros na Steam, por exemplo, na Steam para ter para o resto da vida é mais para pagar mensalmente custa menos. Não, eu digo e volto a dizer para mim o futuro dos videojogos é teres um balanceamento entre jogos físicos jogos digitais e jogos por serviço com serviço a cabo, por assim dizer mas pronto bem pessoal próxima notícia IndieDev sem querer dar uma menção de sistema de achievements que vai chegar à Switch isto é algo que a Nintendo isto é inovador para a Nintendo é inovador ou seja supostamente eles já andam há anos a dizer que nunca na vida é onde fazer um sistema de achievements acham-me que isso não é algo necessário só que acabamos por concluir que através deste leak atenção que é um leak mas ele falou sem querer porque ele não sabia que não podia falar-te sobre isso ou seja se a Nintendo vier a implementar isto quer dizer que está a começar a ouvir os fãs e esperemos então que por começar a ouvir os fãs que implemente também um sistema de voice chat dentro da consola dentro da própria consola oh mas eles já o têm no telemóvel isso é estúpido isso é estúpido mas pronto para eu usar no telemóvel eu usava o Discord ainda por cima vai ser um sistema mas ainda por cima vai ser um sistema pago ou seja isso faz parte do sistema online pago da Nintendo ou seja, eu para falar por vós pelo telemóvel não obrigado a vossa app está completamente ultrapassada por um Discord da vida mas pronto um Discord da vida pronto produtores do Azubu e Journey estão a fazer um exclusivo para os aparelhos da Apple ou seja, Apple TV iPhone o que é que eles têm mais? iPad iWatch o iWatch acho que isso não vai correr o jogo mas pronto whatever é melhor e esse jogo é basicamente um Journey mais Multiplayer porque já o primeiro Journey também era Multiplayer também tinha Multiplayer apenas só com uma pessoa este não este jogo que se chama Sky vai ter um co-op até 8 pessoas epá e para quem jogou Journey e Azubu já sabe perfeitamente o que é que vai jogando este jogo bem Tandar passa então para as tuas últimas notícias bem pessoal o PewDiePie meteu-se altamente inseridos por causa da boca grande pelos vistos ele mandou um comentário racista em forma de expressão eu acho que foi não era para ser diretamente racista foi uma eu acho que ele foi uma forma de expressão sim pois porque se os social warriors ou não interessa white knights white knights da internet fiessem em Portugal e se vissem a forças de expressões que existem em português eles ficavam eles matavam-se não é é tipo ou então isolavam Portugal do resto do mundo só pode em forças de expressões racistas aliás aqui em Portugal o que se usa mais é é expressões homofóbicas mas não é só Portugal é tipo os países latino-americanos múmeros é muito é o seguinte Portugal porque toda a gente do mundo sabe que Portugal é um país magnífico a visitar porque os portugueses são simpáticos parará e parará ok contudo nós não podemos muitos de nós não evitamos dizer ai carai para o preto sim mas isso não é ser racista é é uma força de expressão que existe nós nem é racista eu acho que o que aconteceu com o PewDiePie foi isso ele foi uma força de expressão contudo para o outro lado da moeda tens de ter responsabilidade porque ele é uma figura pública da internet aliás é o maior youtuber tipo ele logo tem mais é assim por exemplo eu posso usar essas forças de expressão porque pronto não somos assim os youtubers exatamente contudo há muitas criancinhas que o seguem e dando essas forças de expressão influencia elas poderão influenciar elas e basicamente estão a dar está a dar combustível fuel a estas estes grupos de combate à injúria online para andarem trás deles e foi o que aconteceu ele foi que produtores como produtores do Firewatch como do Gameplay que estamos a ver decidiram acabar qualquer tipo de relação comercial e profissão com ele devido a esta injúria opá acho bem por parte dele opá ele é o produtor ele pode fazer o que quiser ele pode fazer o que quiser agora abusar do DMCA State Down para meter os vídeos dele é baixo relacionado com aquele jogo quando não quer ser relacionado com o Felipe eu acho que um bocadinho passa mais aliás eu acho que o pior nem foi isso pronto já que fizeram isso é mau mas não não é assim tão grave é eu acho que o que é pior aqui nesta situação toda é ele estar a tentar influenciar os outros produtores de videojogos a a fazer o meu a fazerem o mesmo cada um decide por si cada um move a sua cabeça conforme isto parece que os produtores estão atrás dos maiores youtubers não sei parece tão esquisito tão esquisito a minha próxima notícia é para quem não sabe para quem joga Fallout 4 deve ter reparado o Creators Club da Bethesda apareceu logicamente no computador ninguém te disse que ia instalar mas apareceu o que é que é o que é que o Creators Club da Bethesda faz? permite-vos comprar mini DLCs ou os modos pagos ou os modos pagos e o que é que basicamente aconteceu? por exemplo no Fallout 4 no topo em cima direito aparece lá uma mensagem a dizer a dizer ai temos temos mini DLCs venham cá não sei quem não sei o que mais e isso chateou um modder então o que o homem fez? criou um modder para esconder essa mensagem isto não é nada especial mas para mim é cómico ou seja é cómico é cómico sem tirar do facto que os modos que estão no Creators Club são cópias ou versões da Bethesda dos modos que já existem no Nexus uau como é que eu quiser então não faz com o dinheiro com o dinheiro deles para fazer o que quiserem porque se querem comprar compra no Nexus vocês têm uma graça bem então vamos avançar para a última notícia do dia para que eu tenho que acrescentar mais uma notícia que me esqueci posso dizer já? sim sim ok pessoal mais uma notícia que me esqueci de anotar a Microsoft vai implementar uma nova tecnologia na Xbox que para tentar combater o facto dos jogos estarem a atingir também os acessíveis comentei contigo antes da streaming o Gears of War 4 o Gears of War 4 é um tamanho de 93 GB 9,3 para quem não sabe são 93.000 MB eu muito tamanho para quem tiver data caps é melhor vocês sacarem isso nunca mais usarem a internet e como é que eles querem combater este tipo? ok para quem não sabe o problema desse tamanho não é o jogo em si é estas estruturas que tem e é o som são os assets porque tem a ter assets para vários tipos de plataformas uma das estratégias que a Microsoft quer pegar é por exemplo tu tens uma Xbox One X sim o Força 7 não é? é o máximo ok permite 4K ok tens o XYX então saca-te só as texturas 4K no meu caso se eu tiver uma Xbox One original saco só as texturas para aquela versão da Xbox sim se por exemplo no FIFA se vocês gostam de ouvir o relato em inglês sacam só em inglês porque antigamente é tudo sim no Battlefield vocês gostam da campanha sacem só a campanha se vocês quiserem para o Multiplayer pagam a campanha e façam só a campanha eu penso que isto é uma boa estratégia da Microsoft para lupa a espaço porque nem toda a gente tem mais que um terabyte de disco nas consolas ainda sim e teres um disco de um terabyte para só 10 jogos às vezes nem isso é um bocado demais é basicamente também está o caso por exemplo os jogos têm várias linguagens escolhem somente linguagem esta tecnologia não é totalmente nova atenção a Sony já tinha implementado uma coisa que depois também apareceu no PC que é basicamente imagina sacas x% do jogo podes começar logo a jogá-lo ah sim a Blizzard faz muito isso sim sim mas a Blizzard é assim não sei como é que é na Blizzard mas pelo que eu vi no Overwatch aquilo é basicamente é só que quando já tens o jogo quase instalado é que ele te permite jogar ah sim no caso World of Warcraft é quase a meia da instalação já podes começar a jogar pronto só que se fostes para uma área em que ainda estás a fazer download aí é que dizes ahm aconselhamos a esperar que acabe o download tens x% ou coisa parecida sim pronto pessoal e última notícia do dia ahm para quem não soube houve esta semana um direct eu fiz uma versão cut não houve assim muitas muitas novidades mas houve algumas surpresas e dentro dessas surpresas ora bem a que me destacou muito a atenção foi o Minecraft sair para a 3DS para a New 3DS atenção ahm porque para a 3DS normal não é possível não é possível não é possível mas é impressionante como é que eles conseguiram portar o jogo para aquela plataforma é tipo mind blowing eu duvido tenha seja o motor Java para começar duvido completamente deve ser o motor da Microsoft o novo deve ser porque é tipo o jogo como a RAM e como CPU aquele devora que é de uma coisa parva é pior que o Chrome e depois também destacaram mais o Xenoblade Chronicles 2 ou seja esse jogo ganhou o seu carisma ou seja quem gostava da série até agora queria o jogo porque basicamente pronto mas neste momento conseguiram detalhar mais o porquê do jogo ser único e fantástico eu pessoalmente se já queria o jogo fiquei ainda a querer mais ou seja a carteira não aguenta mas talvez o maior anúncio de todo o Direct a Bethesda anunciou mais 2 jogos um jogo que ainda está por sair que é ok que é o Wolfenstein 2 The New Order fantástico e anunciou o Doom o jogo que saiu o ano passado com todos os DLCs e updates gratuitos fantástico e também foi anunciado um MOBA que faz muito sucesso na China eu não tinha conhecimento até agora desse jogo e o jogo está a ser portado para a Switch e vai ter uma beta algo hoje ainda este ano free to play se o jogo não for free mesmo free to play a versão final acho que é um erro porque MOBAs já sabemos que tem que ser free to play para funcionar eu pessoalmente não vou pagar por um jogo desses mas é evidentemente se houverem coisas que me compelem e depois sistemas de estética que sejam engraçados e que sejam baratos é provavelmente vou gastar dinheiro também no jogo isto também se eu jogar muito bem pessoal e foi basicamente isto do Direct foi um Direct interessante mas não mind blowing basicamente bem pessoal ficamos aqui por esta semana espero que tenham gostado para a semana estamos cá outra vez e temos para a semana o stream mais um stream oh god não oh yeah ah pera eu ganhei o último bora bem pessoal tchauzinho e até uma próxima